Olá amigos do canal, nesse vídeo eu irei falar sobre a planta Peperomia graviolens mas antes eu quero falar com você que ainda não é inscrito no nosso canal inscreva-se e ative o sininho para receber nossas notificações de vídeos durante a semana tem vídeo novo aqui no canal o nome científico desta planta é Peperomia graviolens mas esta planta pertence ao gênero das Peperomia e a família das Piperacea a Peperomia graviolens tem o ciclo de vida perene e a nativa do Equador esse arbusto suculento pode atingir uma altura máxima de 25 cm as folhas desta suculenta são belíssimas tem uma cor vinho de um lado e do outro lado a cor é verde as folhas são bem carnudas já as flores desta planta são bem pequenas e com uma cor branca mas esta suculenta não é tóxica ou seja, ideal para cultivar no jardim ou dentro de casa qual o melhor clima para a planta Peperomia graviolens? essa Peperomia gosta de clima quente, um pouco de umidade e luz solar ou seja, esta planta aceita bem o cultivo em meia sombra ou sol pleno mas eu recomendo o cultivo em clima quente e sol pleno caso você mora em uma região de calor e sol intenso cultive esta linda planta em meia sombra a Peperomia graviolens tolera bem o cultivo em clima ameno mas em clima frio esta planta deve ser cultivada em locais cobertos caso o cultivo desta suculenta seja em meia sombra ofereça bastante luminosidade e um ambiente bem arejado mas se o cultivo for dentro de casa mantenha esta planta sempre próxima de janelas iluminadas esta planta precisa de no mínimo de 4 horas de sol por dia a temperatura ideal para cultivar a Peperomia graviolens é entre 12 graus e 30 graus e esta suculenta não tolera o frio intenso e geadas intensas qual o melhor substrato para a planta Peperomia graviolens? essa suculenta gosta de um substrato com boa drenagem e seja bem fértil isso garante um crescimento de qualidade para esta planta mas se possível o substrato deve ter um bom teor de matéria orgânica ou seja, se o cultivo for no vaso o substrato que eu recomendo é terra vegetal, terra de jardim e humus de minhoca mas você pode usar apenas terra de jardim e humus de minhoca o vaso deve ser de tamanho médio ou uma jardineira para melhores resultados use uma manta e pedras de brita no fundo do vaso isso garante uma boa drenagem e evita a perda do substrato se o cultivo for no solo esse solo deve ser fértil, não acumular água e ter um pouco de matéria orgânica e se possível o local deve pegar bastante sol pela manhã e um aviso importante esta planta é bem mais fácil de cultivar no vaso desta forma eu recomendo o cultivo sempre em um vaso como regar esta planta? a planta Peperomia graviolens gosta de humidade desta forma esta planta precisa de regas regulares mas esta planta não tolera o excesso de água isso pode apodrecer a sua raiz rapidamente ou seja, eu recomendo que você espere o substrato secar para regar novamente desta forma você evita regar de forma desnecessária se o cultivo for no vaso as regas no verão são até 3 vezes na semana e no inverno as regas são no máximo 2 vezes só que as regas irão depender do tamanho do vaso qualidade do substrato e clima do momento se o cultivo desta planta for diretamente no solo as regas são a cada 2 ou 3 dias e no inverno as regas são a cada 10 dias ou mais só que isso depende do volume de chuvas e umidade da sua região se você gostou deste vídeo deixe seu like e compartilhe com seus amigos e se você gostou do nosso canal inscreva-se e ative o sininho e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto